Por tudo que foram insufladas de fora pelas circunstâncias de trabalho. Não que eu tenha querido cambiar, porque surge um trabalho com um contexto muito distinto em todos os aspectos e que leva a cambiar. Não debaixo da intenção de cambiar, mas naturalmente porque aquilo obriga a cambiar. Eu me lembro, por exemplo, de aceder uma casa, assim, com os desenhos, em um sítio onde não havia nada, não havia marginal, havia três ou quatro casas feíssimas, casas de imigrantes, como se diz aí, casas de imigrantes, e nada. E eu trai no plano, e uma zona, assim, histórica, se desigual a fingir, eu não sei o que eu não sabia o que ia ser. E havia um cliente muito simpático, era um advogado simpático, era um advogado, pedindo, pedindo solução e não apresentando especial desejo, forma de viver, ou assim, todo muito neutro. Eu não sabia o que ia ser. E, então, quando empecei, fui, suzeiro, fiz uma visita a Adolfo Luz, de Viana, a Viana. Eu vi a Adolfo Luz, que era um homem que não me interessava a muitos. Eu vi, porque via nas fotos, essas ventanas, como aqui no Taldi, também. E depois fui ver, e foi uma importante essa visita, porque entrei nesta casa, ali se pula, 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 se pula. E depois, quando tive lá, havia uma fotografia, que aí, que nas ventanas. Obrigado.